Olá, queridos patriotas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampadê. Pessoal, assista esse vídeo até o final. Você que é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, deixa o teu like e compartilha, pessoal. Veja aí um pouquinho da história da transposição do Rio São Francisco, né? Porque há muitas controvérsias, né? O pessoal da esquerda fala muita mentira. Então assista esse vídeo pra você entender, tá bom? Assista, deixa o like, o comentário e compartilha. Você sabia que o projeto original da transposição de São Francisco contemplava 699 km de canal? Esse projeto, de forma inexplicável, em 2013 foi reduzido a apenas 477 km de canal do eixo leste e do eixo norte. No início do governo do presidente Bolsonaro, as águas do eixo norte da transposição de São Francisco estavam aqui, próximas a Cabrobó, no estado doador, que é Pernambuco. Depois de 16 anos do contrato original, com mais de 600 reparos nas placas dos canais e com a maior média de pagamento da história da obra, a gente finalmente conseguiu concluir o eixo norte da transposição de São Francisco e as águas saíram de Pernambuco, passaram pelo Ceará, chegaram à Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Além disso, nós retomamos o projeto original da transposição de São Francisco e que compreendia as obras do ramal do Agreste Pernambucano, do ramal do Apodi e do ramal do Salgado. O ramal do Agreste, que vai beneficiar 68 municípios do estado de Pernambuco, tinha apenas 1% de execução. Nós concluímos os outros 99% e a obra foi entregue pelo presidente Bolsonaro no ano passado. Já o ramal do Apodi vai atender 54 municípios da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte, com 115 km de canal. Nós licitamos a obra, iniciamos em junho do ano passado e ela está em plena execução neste momento. O ramal do Salgado, por sua vez, vai beneficiar mais 54 municípios do estado do Ceará e a gente está concluindo a licitação no próximo mês para dar a ordem de início de serviço das obras. A retomada do projeto original, contemplando essas três obras, faz justiça a 8 milhões de pessoas que haviam sido esquecidas nas gestões passadas e o investimento do governo federal é de mais de 3 bilhões de reais. No governo do presidente Bolsonaro, ninguém vai ficar para trás. No governo do presidente Bolsonaro, ninguém vai ficar para trás.